Olá pessoal, boa noite para todos e para todas. Muita paz. Hoje é a nossa décima terceira aula do livro Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, onde a gente vem fazendo todas as segundas-feiras algumas considerações, algumas reflexões. Hoje, iniciando o capítulo 4, que tem como itens auto-identificação, educação e disciplina da vontade e sublimação da função sexual. Hoje vamos trabalhar o item auto-identificação. E Joana começa nos falando da alegria, que alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Isso me fez lembrar uma passagem que se encontra lá no Evangelho de João, no seu capítulo 16, no versículo 22, quando Jesus diz, mas eu vos tornarei a ver e o vosso coração se encherá de alegria, e essa alegria é ninguém fulo tirará. E é interessante porque é dessa alegria que Joana de Ângeles vai fazer referência, vai comentar. Então, quando a alegria se instala, todo o indivíduo se expressa num fluxo constante de energia que o domina e que se movimenta dos pés à cabeça, da cabeça até a planta dos pés, há um contínuo de vitalidade que irriga todo o corpo, demonstrando que se está vivo, sem áreas mortas nem constrangimentos psicológicos inquietadores. Seria então essa alegria genuína? Seria essa alegria de que nos fala Jesus de que quando estiver conosco, ele encherá o nosso coração com essa alegria? Subtendendo-se, portanto, que quando nós o seguimos e nos deixamos guiar pelos seus ensinos, nós nos enchemos dessa alegria que nos planifica e melhora a nossa condição de saúde, melhora a nossa condição de estar na vida, apesar dos percalços, apesar das dificuldades. E ela ainda cita que um exemplo bem prático dessa alegria a gente encontra nas crianças. Provavelmente, por ainda não possuir consciência de culpa, tudo para ela explode num sorriso, num sorriso, numa alegria genuína, numa espontaneidade que às vezes a gente não encontra nos adultos, né? Então, ela se alegra com as coisas simples, com pequenos animais, com a natureza, com os brinquedos e até mesmo com ocorrência que nós adultos nominamos como sendo perigosas. Então, a gente poderia dizer, como ela propõe Joana, que isso seria um resultado da inocência da criança. De uma certa forma, sim. É por isso que Joana vai nos lembrar, né? O mito de Adão e Eva, como se vivesse numa alegria plena, como um estado de criança, aqui por ela citado, porque se encontravam na infância da descoberta de si mesmo, da consciência de si, até aquele instante quando, então, vai descobrir, né? A questão do bem e do mal, vão sentir vergonha, vai despertar a consciência de culpa e assim por diante. Não poucas vezes, afirma Joana, que na adolescência esse encantamento da adolescência ou da fase juvenil desaparece sobre a pressão de adultos que são severos, irritados e que sempre agridem, né? Esquecidos que o seu humor negativo irá prejudicar significativamente aquele ser que está ainda em formação da sua personalidade e esse prejuízo é significativo no desenvolvimento emocional, tanto da criança quanto do jovem, porque ele atira petardos, né? Mentais devastadores quando não se utilizam convar de mente da agressão física, né? Para exteriorizar os conflitos que normalmente os devoram. Então, a alegria surge diante de ocorrências simples, descomprometidas, às vezes é uma jornada que é feita e que se realiza caminhando descalço na praia, caminhando descalço na grama, sentindo a umidade, da terra, é um encantamento com algo simples, uma flor, uma árvore, enfim, são ocorrências do dia a dia e que provoca esse estado exuberante de alegria interior, né? Que faz com que essa energia vitalizante percorra todo o ser. É interessante, mais adiante, ela tem uma expressão, eu diria até poética, quando ela coloca que a alegria é a presença de Deus no coração do ser humano, cantando sem palavras, melodias de perenidade, perenidade, mesmo que de breves durações. E realmente, nós não temos como viver num estado de alegria permanente, constante, pode ser momentos breves que vêm para renovar nossas forças, nossas energias e assim a gente continuar caminhando em direção aos nossos objetivos, a nossa meta, né? Então, a gente vive em uma sociedade um tanto formal, com regras que foram criadas para normalmente agradarem o nosso é, que é narcisista, né? Então, uma alegria espontânea raramente ela se expressa diante desse contexto em razão dos constrangimentos, das adulações que propõem uma conduta normalmente artificial, que é uma espécie de disfarce para os nossos sentimentos, nivelando, portanto, no nivelamento de aparências e comportamentos iguais para todos. mas todos nós somos diferentes e vivemos esses momentos também de uma forma diferente, porque de repente o que é motivo de alegria para um não é alegria para o outro. Então, a imagem daquele que consegue romper, né? É romper, né? O elo com o si profundo que passa, então, a dominar-lhe todo o mundo emocional, apresentando-se muitas vezes, né? De uma forma perturbadora, detestável, que esse refletirá nas demais pessoas que serão aceitas, temidas, temidas, mas nunca amadas. Então, a alegria é o prêmio que se conquista através da auto-identificação, que é o tema do nosso encontro de hoje. auto-identificar-se. E o auto-descobrimento, que é um resultado do mergulho no ser profundo que todos nós somos, é a meta prioritária para que seja lograda essa auto-identificação. auto-identificação. Então, trata-se de um esforço muito grande para vencer-se todo um contingente de imposições, normalmente injustificáveis, que construíram no mundo íntimo da pessoa as máscaras para a conivência com o grupo social, bem como para a auto-satisfação habitual com o que se pode viver, porém, de maneira incompleta. Então, considerando-se, diz Joana, o contingente de mitos que passaram a habitar o panteão de imaginação infantil, a sua influência, torna-se muitas vezes mórbida, por facultar o excesso de fantasias, de ilusões, nas quais o ego normalmente se refugia, evitando o contato com a realidade que normalmente lhe parece cruel. E é nesse contexto do desenvolvimento emocional de cada ser que surgem as expressões da sexualidade e que, não havendo sido antecipada por lúcidos esclarecimentos, conduz a comportamentos inconscientes de culpa, a viagens mentais impossíveis de serem realizadas no campo da afetividade, a graves tormentos íntimos de serem também, por serem uma consequência de todo esse fator educacional recebido desde a sua infância, bem como os registros que normalmente todos nós trazemos a nossa infância. E tudo isso tentando ocultar a ocorrência normal, né, imposta pelos hormônios que se expressam de forma abundante nessa fase da adolescência, do crescimento biológico. E quando se estaciona nessa fase, o amadurecimento psicológico, o indivíduo fica prejudicado porque ele fica retido numa infância, ou até mesmo, eu diria, numa adolescência mal vivida, mal experienciada, seja qual for a idade orgânica em que a pessoa se encontra, não adquirindo correspondência no que diz respeito à sua idade biológico, ao seu desenvolvimento emocional. Então, todo aquele que deixa de conhecer a própria identidade, afirma ela, sofre alteração significativa normalmente para pior no seu processo de crescimento. Isso porque torna o indivíduo, um espírito, às vezes, às vezes desvitalizado interiormente, sem um espírito lúcido, incapaz de decisões acertadas, muitas vezes, inclusive, sem um contato mais direto com o corpo, que passa, inclusive, a ignorar ou até mesmo odiar, a depender das circunstâncias, formulando programas de auto-anulação em torno das funções e impositivos naturais da vida biológica e do seu desenvolvimento psicológico. Em tais condutas é que surgem muitos ditadores domésticos e de grupos religiosos fanáticos insensíveis, governantes perversos e que se vingam normalmente nos demais infligindo aquilo que os aflige, impondo muitas vezes leis arbitrárias, diretrizes impossíveis de serem aceitas com equilíbrio, autorealizando-se no sofrimento que estabelecem para os outros, numa atitude um tanto sádica, vivenciando a sua alegria nessas situações, só que uma alegria mórbida. Então, essa perda de identidade do indivíduo vai atormentá-lo, até quando se resolva por uma terapia conveniente, diz ela, conquistando a coragem de trabalhar por adquirir a auto-identificação, a fim de saber o que deve ser feito para tornar-se alegre e feliz. É sempre ideal que essa terapia tenha sido iniciada o quanto antes, evitando-se fixações enfermissas e transtornos que fazem da existência um calvário silencioso. Quantas vezes a gente encontra a pessoa na fase adulta ou até mesmo já na velhice e que traz uma carranca marcada no rosto, não experimentando momentos alegres quase instantes de um da vida, por essas fixações enfermissas a que ela faz referência ou pelos transtornos que se carregam. Então, quando o nosso eu se identifica com qualquer realização, qualquer ocorrência ou pessoa, torna-se submisso, sofrendo-lhe a influência. Mas, à medida, no entanto, que se desidentifica das coisas, das pessoas, passa a dirigir e comandar em estado de liberdade emocional a sua vida. Então, uma das formas aqui de a gente trabalhar a conquista da alegria é trabalhar em nós a desidentificação, que a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, para que a gente possa descobrir a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade e, com isso, nos desidentificarmos de tudo aquilo que foi assimilado por imposição, por constrangimento, por circunstâncias de conveniência, sem a real anuência do si profundo. E isso é muito comum de acontecer tanto na infância como na adolescência, às vezes ocorrendo também aqui e ali, na fase adulta. Mas, a qualquer momento que a pessoa desejar quebrar esse círculo vicioso, ela o poderá fazer desde quando busca esse trabalho de auto-identificação a partir do seu auto-descobrimento. Então, a auto-identificação, embora haja uma diversidade de conceituação para o termo, pode ser considerada como sendo a conquista dos valores nobres e libertadores que se transformam na suprema aspiração do ser. Então, veja que, para você realizar essa conquista da alegria pura, da alegria genuína, precisa rever os valores que norteiam a sua vida. E a dificuldade que existe, segundo Joana, é justamente a pessoa buscar saber estabelecer aquilo que é, que vem a ser uma verdade, indiferença, ou que é considerado como uma mentira, aquilo que é considerado como uma aspiração mais elevada, tendo-se em vista a variedade constante de aspirações que surgem à medida que o indivíduo cresce e se desenvolve. Então, aspira o conceito de felicidade e o elabora. É por isso que, muitas vezes, o que hoje nos faz feliz, amanhã nos faz mais, porque houve mudança no nosso nível de consciência, no nosso, na nossa escala de valores. E isso é bom porque é um processo de amadurecimento, de crescimento, e a evolução, a aprendizagem se dá dessa forma. Então, aqueles que se auto-identificam apenas com o corpo, porque há essa espécie de auto-identificação, a pessoa se identifica puramente com o seu campo biológico, com o seu campo físico, com o seu corpo, assim como há aqueles que criam uma auto-identificação com a sua profissão, com a sua vida emocional ou intelectual. E aí a gente tem uma relativa conquista. É uma conquista? É. Mas ela é relativa, porque você realiza essa conquista numa dimensão, e nós somos seres multidimensionais, corporais, emocionais, sociais, psicológicos, e assim por diante. Então, em outros casos, essa auto-identificação, ela pode ser considerada como sendo a busca de uma espécie de consciência pura, que somente é conseguida após a experiência do eu profundo, do eu tornado o fator primordial e central da consciência. Quando ela fala aqui do eu, para a gente lograr essa postura, para essa consciência pura, ela está fazendo aquela diferenciação, poderíamos dizer, entre o self e o ego, entre o ego e esse eu profundo, entre o ego e o si. Ainda se pode analisá-la, a auto-identificação, do ponto de vista da harmonia com o si, com o eu superior, com o espírito, com a sua essência espiritual, que é o que, de fato, nós somos. Porque o mais nós estamos. Estamos no corpo para realizar um processo de aprendizagem e de evolução, mas não somos o corpo, porque ele tem um caráter puramente transitório e experiencial, para que a gente possa realizar o progresso de que nós temos necessidade. Então, quando você cria essa auto-identificação com o seu si, com o seu eu superior, com a sua essência espiritual, você vai se libertando de determinadas masmorras que o limitam e passando por diferentes fases do processo da sua emancipação. Então, alcançar essa essência do si mesmo é a meta prioritária para a nossa existência. E esse encontro se opera quando se passa a um processo de auto-observação de si mesmo, como centro de busca, examinando-se o comportamento interior, as ambições, as experiências vividas, para descobrir-se que há um mundo íntimo, vibrante, sensível, sempre aguardando por nós e por novas descobertas. Então, é através do nosso olho mental que nós vamos fazer essa penetração no mundo interno, através de uma introspecção saudável para esse autodescobrimento e para essa auto-identificação. E, consequentemente, essa introspecção saudável é direcionada para as ocorrências psicológicas e, desse modo, adquirindo-se cada vez mais a consciência de si mesmo, iniciando-se na observação das sensações que diz respeito principalmente ao nosso corpo, para que haja uma conquista, de fato, nessa dimensão corporal, sua vitalidade, sua movimentação, sendo cada vez mais harmônica, passa-se a um segundo estágio, que é justamente a de bem direcionar as emoções, os sentimentos, e que aí, como você vai para uma área mais subjetiva, torna-se mais desafiador, torna-se mais difícil. E é pelo hábito das experiências externas, objetivas, observando-as, que a gente vai se conhecendo mais e melhor. Então, quando se viaja para esse campo, vamos dizer, mais subjetivo do ser, que é o campo das emoções, dos sentimentos, tem uma dificuldade a ser vencida, daí porque esse trabalho de autodescobrimento de auto-identificação requer perseverança por parte da pessoa, a fim de alcançar as áreas mentais, que seria o terceiro estágio, que seria a área dos nossos pensamentos, para você saber o que você pensa, o que se é, o que é a sua mente, o seu eu. Então, veja que aqui ela bota três dimensões nossas, que é a dimensão corporal, a dimensão emocional e a dimensão mental, que diz respeito ao pensar. Então, a técnica, ela vai fazer referência, apresentada pela psicossíntese de Roberto Assagioli, é ideal porque nos proporciona um caminho para essa desidentificação. Desidentificação do corpo, entendendo que nós não somos corpo, estamos no corpo, que nós somos muito mais do que o corpo, de que nós não somos as nossas emoções, nós as temos, mas somos muito mais do que elas, de que também nós não somos os nossos pensamentos, nós os possuímos, significando que quem possui sensações, emoções e pensamentos é o espírito, é a essência, é o si mesmo. Então, a gente vai conseguindo fazer uma distinção entre aquilo que se é, com relação àquilo que você pensa que é, mas não é. E ela usa uma frase muito comum quando se analisa essa questão, que a gente diz assim, meu corpo, minha casa, meus bens, meu espírito, como se o espírito fosse uma posse do corpo, e não o contrário. Então, agora é porque, falando, soa um pouco esquisito, eu, o espírito, tenho um corpo, então a gente costuma dizer normalmente que eu sou um corpo, mas não, nós somos um espírito que se encontra no corpo, nós somos um espírito que tem um corpo que habita numa casa e assim por diante. Então, a gente ter uma compreensão exata dessas questões vai nos permitindo essa identificação com o si mais profundo, porque a gente vai tendo condições de, a partir dessas análises, perceber que nós temos emoções e não podemos ser possuídos pelas nossas emoções, assim como também não sermos possuídos pelas nossas sensações, assim como não sermos possuídos pelos nossos pensamentos. No sentido de que, às vezes, um pensamento, por exemplo, ele pode se tornar bastante obsessivo, repetitivo, dominador, e aí a gente tem os problemas dentro da sociedade atual, na área psicológica, na área comportamental, com os pensamentos de ordem negativo que normalmente nos possuem ao invés de nós possuirmos a eles. Então, a diferença se encontra entre essas experiências do eu profundo e as suas experiências no corpo em que se encontram dentro das realizações e conquistas que vai realizando para esse eu profundo. Então, desidentificar-se de tudo e de todos é a grande proposta. Das sensações, se desidentificar da necessidade das coisas, das ambições, se desidentificar das lembranças do passado, principalmente aquelas de caráter negativo, se desidentificar das aspirações para o futuro. Aí você pergunta, como é que a gente fica? É lógico, todos nós temos um passado, você vai lembrar do passado, mas não vai criar essa identificação. É como uma doença que quando a pessoa a possui, ela se identifica com a doença. Eu sou doente, sou naquela área. quando, na verdade, você possui uma doença. Assim como você possui sensações, pensamentos, possui emoções. Então, o ego, normalmente, essa parte de nós tem desejos. Porém, o eu mais profundo vai perceber que não é esses desejos, apesar do ego manifestá-los. Em outras palavras, é como se você, quando tem esse estado de consciência, você tem um perfeito controle, uma perfeita administração sobre aquilo que se manifesta em todas as dimensões do seu ser. Então, é uma busca constante. O estar pode ser afetado em qualquer momento por muitos fatores internos e externos da experiência humana. E, quando nós não temos a devida estrutura para lidar com essas alterações, com essas afetações, nós caímos, normalmente, em estados de infelicidade, de angústia, às vezes, de desesperação, por não termos nos preparado para este momento. Então, é interessante você, por exemplo, voltando ao exemplo da doença, quando você tem uma doença, não se identificar com ela, mas reconhecer, não vai dar para o sol com a peneira, que está tudo bem, no sentido de não ter nada. Não, tem, mas você tem a plena consciência e gerencia, administra. Então, a terapia, como ela chama, da desidentificação ou a auto-identificação, proporciona ao indivíduo uma postura de humildade e de respeito pela vida, de solidariedade, conduzindo o indivíduo para desenvolver papéis os mais diversos dentro da vida, papel de pai, de filho, de amigo, esposo ou esposa, de executivo, que são papéis que nós exercemos dentro da comunidade onde estamos situados, dentro de uma linha de perfeito equilíbrio, assumindo essas subpersonalidades em cada momento propício, conforme o contexto, conforme a situação se apresenta. Então, quando a gente busca desenvolver essa nossa capacidade de demonstrar que esses são deveres e que precisam ser atendidos dentro do conjunto social, mas não apenas por isso, mas eles são parciais, desde que se é o agente de todas essas ocorrências e não apenas a personagem transitória. Então, o que se necessita é conseguir uma verdadeira síntese de todas as experiências e papéis desempenhados pela nossa persona dentro do contexto existencial em que nós estamos, mas sabendo qual é, de fato, a nossa personalidade atual, tendo uma perfeita auto-identificação de si mesmo, sabendo, conhecendo profundamente quais são os seus propósitos, porque isso lhe dá um sentido na vida. E ela finaliza esse item afirmando que a auto-identificação, portanto, é conseguida partindo-se tais sensações para as emoções, para o intelecto, chegando-se ao centro da autoconsciência. É por isso que eu gosto muito nas meditações que às vezes vocês têm a oportunidade de escutar, gravadas aqui no Prazer Bem. Eu gosto sempre de trabalhar essa meditação da desidentificação, né, de que você se perceber que não são as suas sensações, não são as suas emoções, e, portanto, também não são os seus pensamentos, apesar deles estarem presentes dentro da sua existência. e a gente finaliza repetindo a frase de Jesus, mas eu vos tornarei a ver e o vosso coração se encherá de alegria e essa alegria ninguém vula tirará. Quando estamos com ele, é essa alegria pura que enche o nosso ser, nos fornece a vitalidade necessária para prosseguirmos no caminho, apesar dos desafios que ele normalmente traz consigo. Muita paz para todos, nos veremos de hoje a oito. Muita paz Obrigado.